Imaginemos que temos um enorme lago congelado. Temos uma grande superfície de gelo aqui. É a minha melhor tentativa para desenhar uma superfície de gelo plana. E vou pôr dois blocos de gelo aqui. Ponho um assim, um bloco de gelo aqui. E ponho outro bloco de gelo aqui. Outro bloco de gelo aqui. Estes blocos de gelo são idênticos. A massa de cada um é 5 kg. Tem cada um 5 kg. Vou escrever. A massa de cada bloco é igual a 5 kg. A única diferença entre ambos é que, em relação ao lago, este está parado. Este desloca-se a uma velocidade constante. Velocidade constante para a direita. Suponhamos que a velocidade constante é de 5 m por segundo. 5 m por segundo. Escolhi pôr blocos de gelo sobre uma superfície de gelo, porque assim podemos assumir, neste vídeo, que o atrito é desprezável. O que diz a primeira lei do movimento de Newton sobre um corpo que esteja em repouso, que também podemos dizer com uma velocidade constante de zero, ou que tenha uma velocidade constante diferente de zero? Diz que o corpo mantém a velocidade constante ou permanece parado, o que equivale a uma velocidade constante de zero, a menos que a resultante das forças que atuam sobre o objeto seja não nula. Pensemos um pouco. De acordo com a primeira lei de Newton, em ambos os casos, não pode haver uma força resultante a agir sobre eles. Mas sabemos que, assumindo que estes objetos se encontram na Terra, existe pelo menos uma força a atuar sobre os blocos. Estão sobre a superfície da Terra e têm massa. Portanto, a força gravítica puxa-os para baixo. A força gravítica atrai ambos os blocos de gelo para baixo. E essa força será igual à aceleração da gravidade vezes a massa do objeto, vezes 5 kg. Isto é 9,8 metros por segundo quadrado. Multiplicamos isto por 5 e obtemos 49 kg metro por segundo quadrado, que é o mesmo que dizer 49 newtons. Estamos perante o enigma. A primeira lei de Newton diz que um corpo em repouso permanecerá em repouso e um corpo em movimento permanecerá em movimento, a menos que sobre ele atuem forças com resultante não nula. Mas com base no que desenhei aqui, parece haver uma força resultante. Aparentemente, há uma força de 49 newtons a puxar isto para baixo. Mas vocês dirão, não, não, Ana, como é evidente, isto não vai acelerar nesta direção, porque há gelo aqui. Está assente numa grande piscina de gelo congelada. Se for essa a vossa resposta, pergunto-vos, se essa é a resposta, qual é a força então que equilibra a gravidade, de modo a evitar que ambos os blocos de gelo se afundem em direção ao centro da Terra, que caiam em queda livre em direção ao centro da Terra, isto é, para que a resultante das forças aplicadas seja zero. Podem pensar, estes corpos estariam em queda se não houvesse a superfície de gelo, pelo que deve ser ela a contrabalançar a força gravítica. E é exatamente isso. É o gelo que contrabalança a força gravítica com uma força no sentido oposto. Exatamente o mesmo módulo, mas no sentido oposto. Se a força gravítica exercida sobre cada um destes blocos é de 49 newtons no sentido ascendente, essa força é completamente anulada pela força exercida pelo gelo no sentido ascendente. Essa força será de 49 newtons no sentido ascendente em ambos os casos. Espero que percebam que a primeira lei de Newton aplica-se aqui. Neste bloco, não há nenhuma força resultante na direção vertical. Aliás, não há nenhuma força resultante em qualquer direção. Por isso é que este bloco tem uma velocidade zero na direção horizontal. E este tem uma velocidade constante. Nenhum deles acelera na direção vertical, porque a força que a superfície do gelo exerce sobre o bloco, a força que suporta o bloco, anula completamente a atração gravítica. Esta força chama-se força normal ou reação normal. Esta é a força normal, 49 newtons no sentido ascendente. Esta é a força normal. Havemos de falar mais sobre esta força em vídeos futuros. A força normal é uma força perpendicular à superfície de apoio. Isto será muito importante quando falarmos de atrito. Veremos em vídeos futuros que, quando um corpo estiver sobre uma superfície inclinada, imaginem que temos um bloco numa superfície inclinada como esta, a força normal que a rampa exerce sobre o bloco será perpendicular à superfície da rampa. E se pensarmos bem, no fundo esta força é uma força de natureza eletromagnética. Analisando esta estrutura a nível microscópico, se fizermos um zoom in na estrutura deste bloco, vemos que é constituída por moléculas de água. O gelo é água no estado sólido. O que impede este bloco de gelo de cair é a interação entre as suas moléculas e as moléculas desta superfície de gelo. Esta interação impede as moléculas de gelo de se aproximar das moléculas da água e, portanto, impede o gelo de passar pela água. E os átomos? Vou desenhar os átomos. Vou desenhar uma molécula destas, constituída por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Tem um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio e forma esta estrutura. Falaremos mais sobre isto nos vídeos de Química. Agora vou desenhar uma das moléculas desta superfície de gelo. É mais ou menos assim. Também tem dois átomos de hidrogênio. O que impede este bloco de cair, o que impede este bloco de gelo de se afundar, é a repulsão entre as nuvens de eletrões destas moléculas. A um nível macroscópico, vemos esta força como uma força de contacto. A um nível microscópico, a um nível atómico, esta força resulta da repulsão eletromagnética entre as nuvens de eletrões dos átomos localizados nas zonas de contacto entre os corpos.